Noite me entrego a bebida Esse é o goleiro! Desse jeito eu continuo bebendo! Essa quem não chora faz bico! Certeza! Amanhã bem cedo eu pego a estrada, vou embora Pode ficar com essa casa toda pra você Se não estamos dando certo, a culpa não é sua Também tem os meus defeitos, o que vou fazer? Amanhã bem cedo eu pego a estrada, vou embora Pode ficar com essa casa toda pra você Quando bater a saudade eu bebo de novo Sei que o tempo vai passar e vou te esquecer Essa é a hora, hein? De hoje em diante não vou mais pronunciar seu nome Abisquei na agenda o seu telefone Tô caindo fora, siga sua vida De hoje em diante não vou mais pronunciar seu nome De hoje em diante não vou ser a pena